Dieta que evita a queda de cabelo, fortalece as unhas e até pode retardar o envelhecimento. Parece milagre, mas tudo isso é possível se suas refeições forem ricas em antioxidantes, mais conhecidos como defensores da beleza. Vamos saber quais alimentos contém essas substâncias maravilhosas? Morango, laranja, castanha, peixe, alface. Sabe o que esses alimentos tão diferentes têm em comum? Eles são ricos em antioxidantes. Para entender o que é antioxidante, a gente precisa primeiro entender o que é um radical livre. Então quando a gente pensa no nosso corpo, a menor parte que forma ele é o átomo. E quando esse átomo perde uma parte dele mesmo, ele vira um radical livre. O grande problema é o excesso dos radicais livres, que geralmente acontece devido a cigarro, álcool, poluição ambiental, raios ultravioletas, toxidade, substância tóxica em alimentos e em bebidas. Então hoje os radicais livres geralmente se encontram em excesso. Pode ter como consequências o dano de uma célula, pode ter consequência como o dano de várias células. E aí por exemplo, se a gente pensar numa célula do cabelo, então o cabelo vai ficar mais fraco, vai ficar danificado. Toda a parte também da pele, uma pele oxidada é uma pele opaca, é uma pele que não tem vício. Se eu tenho um radical livre que afeta uma célula do sistema nervoso, como por exemplo o neurônio, eu posso ter, por exemplo, Alzheimer, doenças degenerativas, que muitas vezes são irreversíveis. O nosso organismo precisa dos antioxidantes para se proteger dos radicais livres. Ele tem a ação de bloquear a oxidação desses radicais livres. Ou seja, eles têm a ação de prevenir uma série de reações, que é a parte de envelhecimento precoce, de ruga, celulite, má saúde do cabelo, da unha. E a principal fonte desses defensores da beleza são as vitaminas e os minerais encontrados nos alimentos. Um dos antioxidantes mais conhecidos é a vitamina C, que age na síntese do colágeno e interfere diretamente na sustentação da pele. Nós encontramos em frutas como laranja, kiwi, morango, brócolis também, espinafre, rúcula. Outro antioxidante também fundamental é a vitamina E. Ela é o mais eficaz contra a flacidez de pele e contra também envelhecimento cutâneo. E a vitamina E também é muito facilmente encontrada em óleos vegetais, abacate, amêndoa e folhas verdes também. E para potencializar a absorção da vitamina E, existe o selênio. E ele, além disso, ele ajuda a regular os hormônios da tireoide. E assim, a mulher ou o homem também, ele ajuda na manutenção do peso. Outro fator, ele desinflama o organismo e aí age também prevenindo a questão da celulite. E a maior fonte desse selênio é na castanha do Pará, mas nós também temos em peixes e em frutos do mar. Se você quer cuidar da pele enquanto come, faça um prato bem colorido. E não esqueça dos alimentos de cor amarelo alaranjada. Eles são ricos em beta-caroteno. É ele que previne o ressecamento, o descamamento e as rugas, o envelhecimento precoce da pele. As fontes são cenoura, abóbora, mamão, melão, laranja, enfim, tem uma variedade. Além dos alimentos, podemos encontrar os ricos antioxidantes também nos cosméticos. Geralmente esses cosméticos, eles trazem da natureza, muitas vezes, a própria substância que também está lá no nosso alimento. Só que ele vem de uma forma pura. E aí a gente consegue fazer uma absorção maior desse produto. A gente geralmente também indica os nutricosméticos. São aquelas cápsulas da beleza que se usa muito para combater o processo de radical livre de uma forma mais sistêmica. Um dos mais eficazes no rejuvenescimento é a coenzima Q10. Então a gente sabe que aumenta a força da célula de produção energética. Essa célula volta a ser um organismo vivo e ativo. Então a pele responde com muito mais beleza, fica mais bonita, mais hidratada, mais jovial. A gente consegue retardar o processo de envelhecimento e muitas vezes amenizar as rugas já formadas. Agora que você já conhece tudo sobre os antioxidantes, não perca tempo, comece já a usá-los a favor da sua beleza.